A justiça de governador Valadares determinou a prisão de uma mulher de 59 anos pela suspeita de cometer crimes de estelionato. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil por meio da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A ação aconteceu no bairro São Pedro. Dentro da delegacia, segundo o boletim de ocorrência, a investigada teria tentado cometer suicídio, alegando que já estaria cansada de tanto ser presa. Um homem de 36 anos também foi conduzido para a delegacia. O delegado Rodrigo Nalon gravou um vídeo. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o governador Valadares, efetuou o cumprimento. O mandado de prisão, expedito pelo juiz aqui da comarca de governador Valadares, no desfavor de uma mulher de 58 anos e possui diversas passagens pelo crime de estelionato. A prisão dela ocorreu no bairro São Pedro. E na parte da tarde, a Força Integrada novamente voltou a atuar e cumpriu o outro mandado de prisão, no desfavor de um indivíduo de 36 anos, indivíduo desse de alta pericosidade. Nesse, inclusive, ele demonstrou resistência à prisão. indivíduo que tem passagens pelos crimes de roubo, ameaça, desobediência, furto qualificado. Mas, mais uma vez, fico demonstrando que está presente, o Estado está se fazendo presente e efetuando a captura de foragidos.